Adriane, você fez parte da história de um dos maiores ídolos desse país, que foi da história do Senna, né? E assim, nossa, lendo o seu livro, eu li o seu livro e fiquei muito impressionado com algumas coisas. Primeiro, sobre o seu relato do dia do acidente em que ele morreu. E segundo, por determinadas situações, assim como que o sonho de Ayrton Senna era conhecer a Disney. Ele viajou o mundo inteiro, mas ele nunca foi na Disney porque não dava tempo. E era o sonho dele conhecer a Disney. Quer dizer, que coisa louca, né? Dessa relação com trabalho, com fama, com compromisso, com... Você sabe que ele tinha três sonhos. Conhecer a Disney, ser pai e correr na Ferrari. O cara morre com 33 anos, fazendo aquilo que ele mais sabia fazer e não realiza nenhum dos três sonhos que eram pra ele um estalar de dedos. Isso pra mim é muito emblemático, sabe? É muito forte... Era a minha próxima pergunta, o que é que isso representa hoje? O que você levou de aprendizado, obviamente, né? O que isso representa pra você, com 19 anos, você viu toda aquela realidade e viveu toda aquela realidade. O que é que isso ficou assim? O que é que você levou no coração disso, né? Porque realmente é uma coisa... Fica clara pra mim, fica clara assim, primeiro, eu tinha 19 anos, quando tudo começou, e eu dava pro Ayrton uma meninice que ele precisava. Ele era um cara muito tímido, mas ele tinha um lado muito simples, por isso que ele namorava comigo, porque ele podia ter a mulher que ele quisesse. Então, ele tinha uma simplicidade de alma, ele gostava de comer arroz e feijão, ele era um cara de hábito simples, que morreu sem saber o tamanho do amor que as pessoas tinham por ele. Ele sabia que ele era amado, mas eu tenho certeza que ele não imaginava o quanto ele era amado. E acho que o fato... Eu tenho muita pena, muita pena, porque pra mim ele morreria de velhice. E a gente, no auge do nosso relacionamento, a gente era super feliz, a gente se divertia muito. E eu tenho certeza que eu trouxe pra ele essa leveza de uma menina de 19 anos, assim como eu também tenho certeza que ele me deu muita responsabilidade e muita seriedade, principalmente em relação ao trabalho. Eu via o jeito como ele encarava o trabalho dele, mesmo ele sendo um tricampeão mundial, ele se posicionava, e ele treinava, e ele entrava embaixo do carro, como se fosse a primeira vez que ele fosse correr. Então eu aprendi com um cara que era apaixonado pelo que fazia, a trabalhar direito. Então ele não deixava... Ele podia até não ganhar a corrida, né? Pra ele, ganhar a corrida era só o primeiro lugar. O segundo lugar era o primeiro perdedor. Fica isso bem claro aqui. Então ele podia até não estar no primeiro lugar do pódio, mas ele dava o melhor dele sempre, em todas as corridas. Ele entrava pra ganhar. Isso pra mim ficou muito claro, eu tive uma aula disso diariamente durante um ano e meio, que eu vivi do lado desse homem e vi a força, a forma, o jeito, exagerado até. E eu falava pra ele, cara, você não precisa mais fazer assim, você pode ir no treinar um dia, você pode... A gente pode ir até a Disney ali e a gente volta, sabe? Você é a pessoa que pode. Se você não pode fazer isso, ninguém pode fazer. Você pode... E ele falava de jeito nenhum. Eu vou... Não é a hora. Ele sempre falava isso. Não é a hora ainda, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Então, assim, não é a hora ainda de ser pai. Não, não é a hora ainda de correr na Ferrari. Não, não é a hora ainda de conhecer a Disney, porque a gente tem que aproveitar essas férias pra fazer uma reunião não sei aonde lá, não sei com quem. Então, era uma coisa sempre muito confusa. Então, eu aprendi com a morte dele que não existe esse papo de não é a hora, amor. Porque se você for esperar a hora, nada vai acontecer. Porque nunca vai ser a hora de ser mãe, nunca vai ser a hora de ser pai, nunca vai ser a hora de dar um passo maior que a perna, que às vezes a gente tem que dar... Às vezes a gente tem que dar um passo pouco maior que a perna pra crescer. Então, se você, sabe, você pensa assim, meu Deus, queria tanto comprar uma casa maior ou tentar uma mudança de vida. As coisas não vão... Se você não ganhar na loteria, nada vai mudar. Como é que você faz pra realizar isso? Se você não der um passo um pouquinho maior do que a sua perna, você não vai realizar isso. Aí, eu queria conhecer a Disney. Cara, em dois anos, se você se programar financeiramente, todo mundo pode. Com dois anos, em dois anos, você guardando dinheiro direitinho, você vai pra Disney da melhor forma que você pode ir. Eu tô falando Disney só por causa dele, mas pra qualquer lugar do mundo que você queira conhecer. Às vezes, em um ano, dependendo da quantidade de dinheiro que você pode guardar, você consegue fazer isso em 365 dias. O que não dá é pra falar, não, mas não é a hora ainda. Não, mas eu vou usar esse dinheiro aqui pra fazer aquilo, depois eu... Aí não dá, tem que ter foco. É viagem que eu quero? Vou começar hoje a guardar o meu dinheiro, porque daqui um ano, eu quero estar entrando num avião. É, conhecer a Disney? Quanto é? Qual é a viagem que eu quero fazer? Sonha aí, sonha alto. Quero ir pra qualquer lugar. Escolhe. Pro Japão, com a minha família. Não tem um puto. Começa a programar a sua vida. Hoje, daqui um ano ou dois anos, você vai pro Japão com a sua família. Porque a gente consegue realizar, mas a gente tem que focar. Então, isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim. Não dá pra falar, não é a hora. Isso eu não aceito, não quero, não gosto. Ah, meu sonho eu vou realizar. Também não combina comigo. A gente tem que lutar. Claro, nem tudo que a gente sonha a gente consegue. Nem tudo que a gente sonha a gente consegue agora. Às vezes a gente sonha com coisas também que são impossíveis. Não impossíveis, mas que são improváveis. Não tem problema. Não tem problema. Eu dou asa pra todos os meus sonhos. Mas eu tento dar uma acelerada, dar uma puxadinha na linha pra ver se eu consigo realizar. Porque eu tenho uma prova viva de que se você for esperar a hora certa, vai ser difícil a gente conseguir realizar. Então, eu aprendi muito com a vivência do lado dele. Falo pra todo mundo isso. Eu carrego a minha história com a Ayrton como um escudo e não como um fardo. Não tenho nenhum problema de falar dele. Ele tem o maior orgulho da história que vivi com ele. O Vitório sabe muito bem da minha história já. Já sabe quem foi ele. Acho que a gente tem a obrigação de propagar o nome desse homem pra todas as gerações. Não dá pra geração nova não saber quem foi o Ayrton Senna. Eles têm que saber. Ele foi o cara que todo mundo queria como irmão, como marido, como namorado, como filho, como neto, como amigo. Ele foi aquele cara que enchia o nosso coração de alegria todos os domingos. E que a gente ficou órfão dessa sensação. A gente não sente mais isso. Nem com a seleção brasileira a gente não sente mais. É difícil pra gente ter esse momento de emoção de ser brasileiro. De falar, ai, esse homem representa. Ai, que legal. A gente perdeu isso. Perdeu. Então, é uma pena. Então, eu não quero deixar essa história morrer. Não vou deixar isso morrer. Quando me perguntam, eu respondo. Eu tenho muito amor por essa história. O Alexandre, meu marido, respeita, ama e me ama porque também vivi essa história. Então, eu não admito algumas coisas que eu vivi viver de novo. Falo pro meu filho. Sonha, meu filho. Vamos realizar seus sonhos. Pode ser que a gente não realize hoje. Pode ser que demore um pouco. Mas a gente vai realizar. O que não dá é pra falar que não é a hora. Exatamente. Até as pessoas estão me perguntando aqui. Eu tô recebendo muito input. Eu nem ia falar sobre esse assunto. As pessoas estão me perguntando quem foi o desafeto que na minha introdução eu disse que você deu um beijo na bochecha. Num restaurante que a pessoa não retribuiu. As pessoas estão aqui loucas me perguntando. E foi a Viviane Senna. Depois de um tempo. Você sabe que eu já estive com ela muitas vezes depois desse beijo. Esse beijo foi bem na sequência. Não na sequência. Mas tipo uns um ano, dois anos depois do acidente. Do acidente. Mas eu estive com ela em outros momentos já. E graças a Deus isso já se apazigou, sabe? A gente já conversou. Eu não sei se ela ia ser avó ou se foi avó já. Se já nasceu o neto dela. Ela tava vivendo essa experiência. O João Dória, que antes de ser político, de ser governador, ele fazia vários eventos de juntar empresários, de network. O LIDI. O LIDI. Eu participei de muitos. Nacionais e internacionais. E foi lá que eu acabei me aproximando dela de novo, sabe? Porque eu assisti várias palestras dela. Fiz questão de sentar na primeira fila. de acompanhar o processo dela com o Instituto Ayrton Senna. Então, graças a Deus, a Pazibor, sabe assim? Entrou numa outra sintonia. Eu acho que o tempo fez muito bem a ela, a gente e a nossa história. Maravilha, que bom, que bom.